Olá, tudo bem com você? Eu sou a Jennifer Dias, aqui do Aço Também Insensível e quando eu tô com essa tiarinha, você já sabe, né? Tô aqui pra falar de Riverdale, aê! Bom, eu resolvi reunir nesse vídeo as teorias mais bizarras envolvendo a série que eu encontrei aí nas internets da vida pra você ficar pasmo junto comigo. A primeira teoria diz que a Betty estava grávida na segunda temporada, gente. Vocês sabem que tem aquela sex scene lá dela com o Jughead e logo em seguida ela vai pra casa e encontra um corpo, um cadáver e aí ela vomita. Alguns fãs falaram que ela vomitou, imagina, não foi porque ela viu um cadáver foi porque ela tava grávida do Jughead, gente. A segunda teoria diz que na verdade o pessoal aí da família Cooper é tudo bruxa, gente, tudo bruxa. Tudo parente distante da Sabrina lá, tudo bruxinha, tudo bruxona. O caso é que a Alice Cooper resolveu criar as filhas dela como mortais, como humanas quando na verdade é todo mundo bruxo ali. Na verdade não tem nada que defenda essa teoria é só uma coisa que um fã louca aí criou na cabeça e ela é loira, a Sabrina é loira, a Sabrina mora na cidade vizinha e a bruxa, ela deve ser bruxa também, né? Eu entendi a referência. Também tem uma teoria que diz que na verdade nada que acontece em Riverdale está realmente acontecendo. Tudo não passa de uma invenção na cabeça do Jughead. Vocês lembram que lá na primeira temporada é o Jughead que começa narrando a história, ele tá sentado lá no computador digitando. Então essa teoria diz que na verdade é tudo livro do Jughead, nada tá acontecendo de verdade. O berro que eu vou dar se Riverdale terminar e eles falarem que era tudo um livro do Jughead, gente, já pensou? Também tem uma teoria que diz que o Ben é o Tic verdadeiro, porque esse personagem aí, ele é irrelevante, ele não tem fala, mas ele sempre aparece antes de alguma coisa muito importante acontecer na série, sabe? A gente já viu ele conversando com o Tic falso, ele foi uma das últimas pessoas que a Senhorita Grande ficou antes de morrer, então ele sempre tá lá aparecendo assim na série com quem não quer nada, como se fosse só um figurante, mas assim, ele já apareceu demais nessa série pra quem não vai ter um segredinho escondido aí no final das contas, né? E por isso alguns fãs acreditam que ele pode ser o Tic verdadeiro. Teve uma teoria aí mais doida que dizia que a Nana Rose, ou seja, a avó da Cheryl, era na real o Black Hood, que ela se fingia de velhinha caduca só pra poder sair se vingando de todo mundo e ninguém se confiar. Por último, mas não menos importante, tem uma teoria aí loucona que diz que na verdade esse lance do Black Hood é uma sociedade secreta, não é uma pessoa ou duas pessoas, né? Como é o caso da série, que é o Black Hood, mas sim toda uma conspiração, toda uma puta sociedade secreta formada por pessoas que querem tornar Riverdale pura de novo. Essa teoria até que na verdade faz um pouco de sentido, né? Quem sabe nas próximas temporadas aí a gente não descobre que na verdade tudo era uma seita, seita que dói menos, que não é isso não, gente. Essas são as teorias que eu tinha pra trazer pra vocês, são as teorias mais doidas que eu já vi de Riverdale na internet, mas se você sabe mais alguma, comenta aqui pra mim que eu vou gostar de saber. Aquele beijo e eu espero você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!